E aí pessoal, tudo bom? Vou mostrar alguns produtos à venda. Televisão da Samsung 32 polegadas 720p, não é Full HD, com o título de 1000 RMS, com a entrada HDMI e prateleira para 5 DVDs. Tem o... coloquei para mostrar para vocês, o converter, o conversor de componente para HDMI, e o... o HDMI-switter. Aí eu ligo a NET, ligo a NET HD no suíter, ligo o Wii no conversor, pego o HDMI e ligo no suíter. Aí com isso eu não preciso ficar mudando de canal. A televisão fica só no canal, o ROM fica só no canal. Ali está no i, não é? O conversor tem uma boa imagem, não está contribuindo a diferença nenhuma. E com o HDMI eu posso trocar para a NET. Aqui entra na NET. Ou eu posso mudar para o Wii. Ainda tem mais uma entrada aqui, que geralmente eu ligo o computador. Está o Wii aí, funcionando tudo tranquilo. Obrigado por assistir, pessoal. Obrigado por assistir, pessoal.